Alô galerinha de todo o nosso Brasil, alô nossos fãs de todos os grupos aí de todo o Brasil. Olha só, aqui quem tá falando é o ator e humorista do filme Agora Bem Minha Cara Racha, também é o Vulgos Morgano do Rio Branco, passando aqui pra desejar aí uma ótima e maravilhosa noite a todos. E também pra informar que tá vindo surpresas aí e você não pode perder o terceiro filme Agora Bem Minha Cara Racha, Produções, A Filha do Coronel, que vem arrebentando com muitas participações. Onde você vai ter aí a participação do nosso grande e maravilhoso amigo Itamar, olha só Itamar Lima, Eu, Damião, como Morgano do Rio Branco e também tem ele Maranhão, Eduardo como Maria Cebosa, Denis Eduard, Jade Magalhães, Edu Magalhães, Edivan Santos e Joelso já morreu, olha só a participação de Joelso já morreu também aí e também não podendo faltar aí ele, sabe quem? O nosso produtor digital aí, Caipinha Araújo, rapaz aí de Pio 12 no Maranhão e você não pode deixar de participar, de curtir, de assistir e inscrever no nosso canal também, tá bom? E será gravado em várias cidades diferentes, tá bom? Com grandes surpresas, com grandes surpresas, tem três cidades aí que é surpresa totalmente, tá bom? Você não pode deixar de participar, aproveite aí e não perca esta oportunidade aí de curtir junto conosco aí, ficar do nosso lado desse grande e maravilhoso filme Agora Bem Minha Cara Racha 3, A Filha do Coronel. Aquele abraço aí dele, Damião, ator e humorista do filme Agora Bem Minha Cara Racha, bicha, nossa senhora, Morgana do Rio Branco. Falou!